Ó, se tu precisas, chama por Ele Ele te ouve e te atende Ele é fiel, não te esqueceu, vai te ajudar Companheiro, melhor amigo, Deus verdadeiro Ele é o teu abrigo É maravilhoso, Jesus, leão de Judá Esse Deus é tremendo, forte e não falha Pra salvar o homem, entra até em fornalha Ele é poderoso, mandou o mar pra te guardar Não, não tem tempestade, que Ele não acalme Ele te dá bonança e alegra a tua alma Desceu lá da glória e te deu vitória Só por te amar Se tu precisas, chama por Ele Ele te ouve e te atende, porque Ele é fiel, não te esqueceu, vai te ajudar Ele é companheiro, é teu amigo, é Deus verdadeiro, Ele é o teu abrigo, Ele é maravilhoso Jesus, leão de Judá Esse Deus é tremendo, forte e não falha E pra salvar o homem, entra até em fornalha Ele é poderoso, mandou o anjo pra te guardar Não, não tem tempestade, que Ele não acalme Ele te dá bonança e alegra a tua alma Desceu lá da glória e te deu vitória Só por te amar